Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje uma notícia triste, uma notícia chata aí Que se você tá aqui nesse vídeo e tá surpreso, pensando Ah, o que é? O que é que esse cara vai falar e tal? Uma coisa triste, chata, será que é o fim? Então é porque você não curte a minha page Então já te convido agora, primeiro link na descrição Curte a minha page, porque lá na page eu sempre explico Tudo, sempre posto tudo, novidades e tal, o que é que eu vou fazer Próximos vídeos, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu Então primeiro link na descrição, cara, não custa nada Tu vai lá, clica lá, curte e tu acompanha tudo Sem perder nada no canal, beleza? Então vamos continuar Seguinte, alguns aí, quem acompanha a page já sabe O meu PC tá totalmente bugado Eu jogando sem gravar, eu tô com 80 FPS Quando eu boto pra gravar, cai muito mais de 80 Aí você me diz, ah, eu gravo com uns 30 FPS Eu gravo com uns 50 FPS, beleza Dá pra gravar, mas a qualidade fica uma merda, cara Eu não quero trazer esse tipo de vídeo pro canal O jogo lagadão, travado, um negócio chato Dá pra jogar? Dá pra jogar Mas não dá pra gravar, infelizmente não dá pra gravar E eu tô tentando resolver, já fiz várias coisas que o pessoal lá na page me indicaram A restauração de sistema, já desinstalei um monte de coisa Já instalei o drive da placa de vídeo de novo As vezes eu tô jogando mesmo com uns 80 FPS Do nada a tela fica vermelha, as vezes fica laranja, as vezes fica verde Do nada, provavelmente eu acho que o problema é a minha placa de vídeo Mas eu não sei ainda Hoje fiz agora uma limpeza geral no PC Tirei tudo, limpei e tal, coloquei tudo de novo E vou testar se funcionou O short até que me deu esse toque E se não funcionar, eu vou ter que formatar o PC completo E se não funcionar após a formatação Eu acredito que só outra placa de vídeo Aí, infelizmente, eu vou correr atrás Pra fazer o máximo possível, o quanto antes Peço a Deus que essa limpeza funcione E o PC volte a rodar normal Porque se não, eu não sei como é que vai ser aí Quando que vai ter vídeo, se vai ter vídeo Se o problema é só no CF Eu não cheguei a testar ainda se o problema é só dentro do CF Então, porque eu não tenho muito tempo Então, eu chego, gravo e tal Faço isso, aquilo, outro, boto pra postar e tal E tudo muito rápido E como tá no meio da semana Tá complicado eu ver e tentar identificar esse problema E resolver o quanto antes Mas eu vou correr atrás Vou tentar fazer tudo o mais rápido possível Pra trazer vídeo pra vocês todos os dias Como eu sempre faço Essa gameplayzinha aí é de fundo Você pode estar dizendo Ah, você tá jogando aí e tal Essa gameplay de fundo aí É antiga que eu gravei da semana passada Então, fica com Deus Não esquece de deixar aquele teu like Compartilha com teu amigo aí Que curte o canal Pede pra ele curtir a page aí Pra ele ficar antenado Ficar ligado Tem o meu Twitter aí também Que eu sempre compartilho lá no Twitter Então, é nóis Tamo junto Se você quer falar comigo Não chama pelo message Cara, eu não respondo pelo message Meu message é bugado no celular Me chama pelo Twitter Manda uma mensagem lá no Twitter Que no Twitter eu sempre respondo Beleza? É nóis Tamo junto Valeu Valeu